Alô, alô! Sejam muito bem-vindos. Começa agora mais um vídeo do Olociência. Eu sou o Marques e hoje a gente vai debater um tema que ainda é bastante controverso, mas que é muito importante, que é aborto. Antes de mais nada, eu vou pedir licença para falar sobre esse tema, porque eu sei que eu não faço parte do público diretamente atingido ou oprimido por essa pauta e eu não pretendo aqui falar em nome das mulheres ou dos coletivos de mulheres que tentam trazer e aprofundar esse debate aqui no Brasil. Eu quero, na verdade, trazer alguns argumentos que foram trabalhados em um texto escrito pela Andrewian e pelo Carl Sagan que foi publicado em 1990 na revista Parade e em 2008 neste livro, que é o Bilhões e Bilhões. O texto tem o título Aborto, é possível ser pró-vida e pró-escolha? Antes de mais nada, para quem não sabe, a Andrewian foi produtora da série Cosmos, que é muito famosa, e também participou de outros projetos científicos e de divulgação científica, como, por exemplo, selecionar os materiais que seriam colocados no disco de ouro da sonda Voyager. Ela participou desses projetos junto com o Carl Sagan, que era seu marido. Então vamos para o artigo de fato. Os autores começam o texto falando que a estratégia argumentativa que eles vão utilizar é a de pegar os dois lados da discussão e elevar ao extremo absoluto, porque, segundo eles, é nesse momento, quando eles são esticados ao máximo, que eles vão apresentar suas fragilidades. Os lados opostos são apresentados no texto com a nomenclatura que eles usam para se autodenominar, que seriam os pró-escolha, que defendem que cabe à mulher decidir se ela vai ou não interromper uma gravidez e não ao Estado, e os pró-vida, que defendem que qualquer interrupção de gravidez poderia ser considerada um assassinato. Bom, só nessas definições a gente já percebe que os dois lados da discussão estão trabalhando com valores que são muito importantes para a gente, que é o direito à vida e o direito à liberdade. Poucas pessoas aberiam mão desses dois valores. E nessa discussão especificamente, eles vão acabar se chocando. Vamos considerar primeiro o extremo absoluto do lado dos pró-escolha. Para isso, vamos pensar que um bebê recém-nascido não é exatamente muito diferente de um bebê que está prestes a nascer. Eles se movimentam, reagem a estímulos. Ou seja, a gente não se torna humano somente no momento do nascimento. Aí então entra uma primeira pergunta. Por que então seria assassinato matar um bebê recém-nascido, mas não um que está prestes a nascer? A pergunta que está por trás dessa, que é mais profunda, é O direito de escolha da mulher dá a ela o direito de matar um feto que é essencialmente igual a um bebê recém-nascido? Nesse sentido, não é pausível a gente pensar que já que o Estado cria leis que visam impedir o assassinato de pessoas, não caberia a ele então criar leis que impeçam o aborto numa gestação que está no seu nono mês? Mas e no oitavo, no sétimo, no sexto mês? Aonde que ficaria esse limite? Claro que para isso a gente precisa pensar quem compõe o Estado. Quem que cria as leis? São majoritariamente homens brancos e ricos, que estariam mais uma vez dizendo para as mulheres o que elas devem ou não devem fazer com seus corpos. Em relação aos defensores do provida, a pergunta que pode ser colocada é Eles defendem a vida ou a vida especificamente humana? Porque nada é trazido por esses grupos a respeito do sacrifício de animais que a gente usa para alimentação, ou do caos ambiental que a nossa espécie cria e que acaba por eliminar várias outras espécies do planeta. Na verdade a gente pode até aprofundar essa pergunta e dizer que não existe exatamente uma defesa da vida humana, mas sim uma defesa da vida humana em uma circunstância muito específica, porque nada é levantado por esses grupos a respeito das 40 mil crianças que morrem de fome todos os anos, ou das chacinas promovidas por diferentes estados quando a gente está numa situação de guerra, ou das chacinas promovidas pelo Estado brasileiro nas periferias do Brasil. Tá, mas de onde surgiu esse debate todo? Como essa discussão era feita anos atrás? Essa discussão era feita principalmente pela igreja que tentava descobrir aonde, em que momento da gestação era colocada a alma naquele organismo. Essa não é exatamente uma pergunta científica e pode variar de resposta inclusive dentro do universo religioso. Só no século XVII, a partir da interpretação errada da observação de um espermatozoide no microscópio, ressuscitou-se a ideia do homúnculo, que defendia que existia um mini-humano vivendo ali no espermatozoide. A partir disso, só em 1869, a igreja passou de fato a proibir o aborto e passou a excomungar qualquer um que fizesse em qualquer momento da gestação. Então vamos lá, como resolver essa situação? Pensando nos argumentos trazidos pelos dois lados da discussão, aparentemente a gente precisa achar em que momento que aquele embrião se torna um ser humano. Então que características que nos tornam essencialmente seres humanos? Então vamos pensar no desenvolvimento de um feto. Ainda no primeiro trimestre, ele tem os pulmões minimamente desenvolvidos, ele consegue se movimentar, mas nada disso torna ele exatamente um humano. Outras formas de vida conseguem fazer isso também. Definitivamente o que nos torna humanos é a nossa capacidade de pensar. E esse ato tem a sua materialidade biológica nos bilhões e bilhões de neurônios conectados no nosso córtex cerebral, característica que na melhor das hipóteses começa a se desenvolver lá pelo sexto mês de gestação. Então a gente consegue demarcar mais ou menos um momento onde aquela forma de vida começou a realizar de fato atividades humanas. Existe um outro argumento que foi utilizado em alguns casos jurídicos nos Estados Unidos que defende a ideia de que o aborto pode ser realizado enquanto o feto depende do corpo da mãe para se desenvolver. O problema é que esse argumento vai trazer situações extremamente maleáveis de acordo com o nível de desenvolvimento tecnológico de uma determinada sociedade. Então o fato de a gente tentar resolver essa situação que tem tanto a ver com os nossos valores morais e éticos com uma resposta que vai depender do nosso nível de desenvolvimento tecnológico torna esse argumento bastante fraco. O que nos faz retornar para o principal argumento dos autores que define ali o sexto mês como um mês muito marcante para o desenvolvimento daquele embrião como algo que passa a poder ser chamado de ser humano de fato. Bom, então esses eram os argumentos que foram expostos pela Andrewian e pelo Carl Sagan nesse texto. Espero que vocês tenham gostado do trabalho feito em cima do texto deles. Não se esqueçam de curtir, compartilhar o vídeo e se inscrever no canal. E nos vemos no próximo vídeo ou quando tivermos mais fichas. Falou!